Aqui, isso aqui é que é vida É ué É gâncio É galinha Cachorro, é pato Eita Jesus, é santo bicho Isso aqui que é vida Cachorro, galinha, patinho Olha quantos patos É ele atrás de mim Tem um pato ali que é diferente A pata está batendo ali Por que? Ele pega e dá outra Ele é bandido Se você não entra ele Ele tem que me arravar A canaria tem que me arravar Eu casei o canário amarelo com a outra parda Aquela outra estava em sua pele A pata tomou banho A pata tomou banho Olha o povo que vai dele aqui Jabuti Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete É animal É animal, vamos para cuidado Porco Galinha polaca nanica Um leitão ali Aqui é o possigo Do lado dos pocos Aqui é o possigo Do lado dos pocos Ali é carneiro É bode É bode É bode mesmo Jabuti não é guio Isso aqui que é vida É bode Eu aqui Agradecendo a Deus por isso Guarnizé Galinha Guarnizé Galinha Guarnizé Galinha Guarnizé Eu não sei qual o nome Com quem Cada qual vai dizendo o nome E aqui ó É bode